A próxima notícia de Mindelo, no Tabaitê Mosteiro na Fogo, o baconchê jovem músico Nilton Fernandes, que já lançou dois videoclipes que estão na boca de povo de Mosteiro. Este é um reportagem assinado para a Nabela Varela. O meu nome é Nilton Fernandes, a mídia do Conselho de Santa Catarina, especificamente também de únicas zonas de Conselho de Santa Catarina, que é Domingo Lobo, em Crianas, Domingo Lobo, em 2014. É uma praia e tem estado na praia até esta. O meu primeiro contato com música foi em 2014, foi aquele contato de entrar no estúdio, de gravar, foi em 2014. foi quando uma praia, estava lá. Apesar de já brincar um bocadinho antes com alguns amigos na zona, um começa para escrever, teve algumas ideias já escrevendo. E na praia, um amigo de mim foi apresentar um produtor. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, ok, mostre um de que as ideias que eu tenho. Um canto um pedacinho, oh, interessante. Eu gravo um coisa mais voltado para um zuclovo, um cabozuc, ou kizomba, por aí. E depois não enverga para um outro estilo. Quando eles apresentam um estilo, um talai abaixo, e tudo mais, um começa até a pôr ideias na ele. O goi aqui é, que ele que tem nada a ver com o bo. Se não tivesse aqui, frabe a nota, fala, que ele que tem nada a ver com o bo. Que ele acabou problema. Cabo meter nariz, não do que o bocachumado. A gente vai criticar algumas coisas que estão acontecendo na sociedade, mas a gente vai fazê-lo de forma engraçada. A gente vai fazê-lo, aquela própria pessoa canta seu próprio problema. Às vezes é mais difícil chamar alguém para uma palestra, para alguma coisa, para falar assim, ué, não está bem frabe sobre aquela coisa ali, a pessoa está com pouco tempo. A ideia é fazer o canto aquele próprio problema e fazê-lo de forma engraçada. A gente vai fazê-lo na minha língua, a gente vai fazê-lo na fogo mais puro que um poder, para poder mostrar aquela identidade de Miediunde e também aquela identidade de Nilton Fernandes, que não é uma música que ele sempre pode, aquela marca de fogo. você está criticando que um mulher, nesse caso, não foi Fátima, mas também não tem caso que foi Chico que vai, inclusive, aquela música foi mais inspirada por parte de um Chico que vai do que um Fátima, e que vai praia, praia, e cá bem. E ele desvaloriza tudo que ele usa que ele tinha. Se casa, se família, se aságua, se menina, ele abandona tudo que ele usa. Tem uma crítica social, uma coisa que tem. As coisas que a gente escreve, coisas que a gente passa nem ao redor. A gente está atento a aquelas coisas, expressões, histórias. Por exemplo, às vezes as pessoas estão chegando à mente e falam assim, Nilton, não é uma coisa que a gente quer para o cantar. A gente quer para o cantar. Ah, ok, tranquilo. Não vou obter tudo, não vou absorver tudo aquilo. Depois a gente vai filtrar aquilo que realmente a gente identifica com isso. A gente quer para a mente e a gente quer para a mente como mensagem. A gente tem um EP que trabalha e que tem, mas que vai fugir das realidades sociais, das coisas que a gente está notando na sociedade. Não é certa, não é certa, não é certa. Obrigado.